A empresa Odebrecht é uma organização de origem brasileira que teve a sua fundação no ano de 1944. Ela atua em diversos países e, com relação à parte ferroviária, a Odebrecht produz dormente há mais de 30 anos. Com o desafio da construção da ferrovia transnordestina, que forma o eixo leste-oeste da ferrovia brasileira, ela teve que partir para novas tecnologias, porque nós estamos falando na produção na ordem de 3,2 milhões de doentes. Na busca dessa nova tecnologia, ela, com a parceria com o grupo WEG Group, adquiriu uma fábrica que ela é composta de 12 pistas, cada pista com capacidade de produzir 400 doentes. Ou seja, a nossa fábrica instalada na cidade de Salgueiro, em Pernambuco, tem uma capacidade nominal para produzir 4.800 doentes por dia. sem sombra de dúvida, é a maior fábrica de doentes instalada no mundo. Já produzimos, até então, na ordem de 700 mil doentes. É bom frisar que a tecnologia do WEG Group é uma tecnologia de ponta, é uma fábrica totalmente automatizada e que temos como resultado dormente de boa qualidade. Vale ressaltar que, dentro do negócio feito com o WEG Group, foram cumpridos todos os prazos e, com relação à qualidade, realmente temos a dizer que se trata de dormente de boa qualidade, com a qualidade, e que é uma parceria de total sucesso, esse negócio que a Odebrecht firmou com o WEG Group.